Cantava o sapo numa noite escura Cantava o sapo numa noite escura Carne de bode quando o bode dá o bode Do jeito que se sacoda o urubo quer vadiar Para a babá de pó da rocha o vaião E tem a cuja com o negão e a rocha de lá pra cá Pra não bula comigo não, a batade lá no pandeiro O pedaço de maloqueiro e toma de paz o azar Vai vá-se embora seu fuleiro, nego da série bobeia Macaco do pé de pé, cabeleira de praia Eu vou te dar a tua ideia que você não canta nada Você só tem a zoada que nem boa em carnaval E eu faço a minha toada, nego do cabelo rio Ladrão de ameduí, focinho de tamanduá Pode cantar sem pratinha, esse daqui é caju Olha a parte que eu tenho em tua e o diabo pode levar E eu quero dizer a tu de meu colega, camarada Quando faça a embolada ou a tampa vai pipocar Alindolfo é meu camarada, me prate bem a atenção de fortaleza Meu patrão aí nele tem que falar Quando vai o meu carreirão eu vá-se embora, nego feio Cabelo de surrupeio que eu não mandei lhe chamar Pelo direito da lei já bato o pandeiro animado Dequina, frente e de lado pra ver o mago cantar E eu tô cantando um rimado com essa caça-coronha E essa gara sem vergonha e tu querendo namorar Vai comigo você apanha no coque na embolada Que eu te dou quatro lapadas pra tu aprender a cantar E eu faço a minha toada, esse nego não foi nascido Essa gota foi espremido no tumor do maruá E tu hoje passa batido, uma mãe passa nove e meia Está de gravidez pra ter um tamanduá Eu não digo mais de uma feia, a cabeça do camarada Fizeram de empeleitado e não puderam terminar A perna tá rapaziada e o cabelo do decente No dia que vê um pente a certeza se quebrar Cantava o sapo numa noite escura 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 Cantava o sapo numa noite escura